Você sabia que os mega hairs micro, nano cápsula de queratina, nano link, micro hair e todos os outros métodos que usam essa técnica de micro e nano tem mais facilidade em causar alopécia por tração? E sabia também que 70, 80% das mulheres que tem o cabelo quimicamente alisados tem mais probabilidade de adquirir alopécia por tração usando esses métodos? Fique comigo até o final deste vídeo que vou lhe explicar o motivo disso acontecer e o que fazer para evitar os danos que esses tipos de alongamento pode trazer para você e para as suas clientes. Meu nome é Vagner Carvalho, sou especialista em mega hair, criadora do curso online de mega hair, um curso totalmente completo que eu tenho certeza que após fazê-lo você vai estar capacitado para atender todo e qualquer tipo de cliente. Este mês por tempo limitado e também com vagas limitadas, o curso online está com o cupom NATAL40 o cupom que te disponibiliza 40% de desconto na compra do curso online. Vou deixar aqui na descrição deste vídeo, o link do curso é só você clicar em cima que você será direcionado à página do curso. Lá terá uma equipe pronta a lhe atender e tirar todas as suas dúvidas. Estes métodos que eu citei no início do vídeo, que são os métodos micro e nano, por si só, já são os métodos que digamos que já têm um alto grau de periculosidade contra o nosso cabelo, mas por quê? Simplesmente pelo fato de pegarmos uma quantidade bem pouca do cabelo da cliente para fazer um alongamento ou preenchimento. A gente já é um agravante para este método poder contribuir para causar alopécia por tração, mas tem os outros fatores que nós vamos falar agora, que faz estes métodos se tornarem pior sobre a saúde do cabelo dos clientes, do nosso cabelo, por falta às vezes, digamos que, cuidado do profissional e do cliente. Por que estes métodos têm estes agravantes? Não é simplesmente pegar uma mecha finíssima e fazer a aplicação do Mega Hair, não, tá bom? Existe uma espessura de segurança na hora da aplicação que o profissional Mega Hairista tem que fazer a avaliação de acordo com o tipo e espessura do cabelo da cliente e densidade. Como fazer esta avaliação? Por que é importante esta avaliação? Porque se nós errarmos na espessura das mechas e na quantidade de cabelo que vamos colocar sobre aquela mecha, ela não vai aguentar o peso e vai ser arrancada com a raiz. O que tem que ser avaliado na hora de fazer a aplicação deste método na cliente? Você vai olhar a espessura do fio, se é um cabelo fino, médio ou grosso, e vai olhar também a densidade. Se esta cliente tem pouco, médio ou muito cabelo. Se esta cliente tiver um cabelo fino e com pouca densidade, ou simplesmente um cabelo fino ou um cabelo só com pouca densidade, na hora de fazer a aplicação das mechas, você vai fazer o seguinte, você vai separar a mecha que será feita a aplicação, digamos, digamos que você separou esta quantidade de cabelo da cliente para fazer a aplicação. Na hora de aplicar a mecha, você vai colocar a mesma quantidade de aplique na mesma espessura da mecha da cliente. Então, se você pegou esta quantidade para fazer a aplicação no cabelo da cliente, a mecha do cabelo da cliente também tem que ter esta mesma quantidade, não mais que isso, tá? Simplesmente para ela suportar o peso dessa mecha. Agora, se a cliente já tem um cabelo médio ou um cabelo grosso, você vai separar a quantidade do cabelo da cliente ali e vai pegar a quantidade de aplique um pouquinho maior do que a quantidade do cabelo da cliente. Deu para entender? Se você seguir este passo, você não vai danificar o cabelo da cliente por peso em excesso. O segundo agravante é a falta de comunicação entre o profissional e o cliente. Você, profissional, deve saber e tem que orientar o cliente em como lidar com este cabelo no período em que ele está usando estas técnicas. Então, preste atenção, você, profissional, e você, cliente, aos cuidados que falarei a seguir. Nunca usar escova com cerdas boleadas, aquelas escovas que têm aquelas bolinhas nas pontas, e pente para pentear o cabelo enquanto você está usando estes e outros tipos de Mega Rec. Esta aqui também serve para os outros métodos. Se você usar pente ou essas escovas boleadas, obviamente, na hora de pentear o cabelo, estes dentinhos do pente e também as escovas que são boleadas vão travar ali na junção do alongamento e o seu cabelo e automaticamente vai arrancando e quebrando os fios. Em muitos casos, faz com que eles se quebrem ou que eles se soltem com a raiz. Então, optem por escovas raquetes, tá? E escovas que não tenham aquelas bolinhas na ponta. O pente também, ele é um desses agravante pela posição que nós penteamos o cabelo. Quando nós pegamos um pente, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês, por mais que nós deitamos ele, os dentinhos dele grudam na junção do alongamento e o nosso cabelo. Então, por isso que nós temos que usar escova raquete simplesmente pelo fato de pentearmos o cabelo e ela facilitar o deslizamento das cerdas no nosso cabelo e também pelo formato das escovas, tá bom? Outro agravante é na hora de fazer a higienização, na hora de lavar o cabelo. Na hora de lavar o cabelo, você nunca deve fazer movimentos circulares e nem pressionar o alongamento contra o seu couro cabeludo. Esses movimentos aleatórios, circular e essa pressão contra o couro cabeludo, faz os fios de cabelo saírem do sentido do seu crescimento e isso vai fazer os fios arrebentarem e muitos deles soltarem com a raiz. Então, na hora de lavar o cabelo, você vai respeitar o sentido do crescimento do seu cabelo. Você vai fazer este movimento, olha, da raiz ao comprimento e nunca, nunca movimentos circulares. Respeitando isso, gente, na hora de fazer a higienização, você não vai quebrar e nem arrebentar e nem arrancar o seu cabelo com a raiz quando você estiver usando o Mega Hair, principalmente nesses métodos que são muito, muito fininhas as mechas. O terceiro agravante, ele serve apenas para as clientes que usam esses tipos de alongamento e que fazem escova no cabelo. As clientes, sim, que escovem e prancham o cabelo. No início do vídeo, eu falei que as mulheres que têm o cabelo quimicamente alisado, elas têm mais chance de fazer, causar alopécia por tração com esses métodos. E agora você vai entender o motivo. Quando nós fazemos processos químicos para alisar o nosso cabelo, quando o cabelo vai crescendo, o que acontece? A raiz, ela cresce natural. Então, automaticamente, nós temos que caprichar na escovação, na área da raiz, correto? Então, se a cliente, ela tem o cabelo quimicamente alisado e usa esses métodos e vai escovar o cabelo, ela vai danificar muito mais o seu cabelo por causa do Mega Hair. Quando você for escovar o cabelo, você é profissional e você também cliente que escova o cabelo em casa, você não vai usar aquelas escovas boas de fixação. Sabe aquelas escovas que você vai escovar o cabelo e elas têm aquela fixação melhor dos fios? Ela agarra mais os fios? Ela é ótima para escovar, né? Só que neste método, ela vai destruir o seu cabelo. Porque na hora que ela vai agarrar na raiz, ela vai puxar os fios nesta junção, onde encaixa o alongamento e o seu cabelo e vai arrancar os fios com a raiz ou vai quebrar. E a longo prazo, esses fios começarão a não nascer mais e você vai começar a ter alopécia por tração. Então, como que você vai fazer para escovar o cabelo? Principalmente as mulheres que têm o cabelo quimicamente alisado. Você vai usar apenas os dedos ou uma escova bem macia. De preferência, essas escovas aqui, ó. Que a gente usa só para desembaraçar o cabelo. Por quê? Como as cerdas delas são mais lisas, você vai deslizar ela melhor no cabelo. Se for usar a escova, optem por usar essas escovas de pentear o cabelo ao invés da escova própria para escovar o cabelo. Se não for usar a escova, o que eu acho melhor, você vai simplesmente pegar a mecha com os dedos e vai vir com o secador e acompanhando para secar. Se você não gostar de fazer isso, faz simplesmente só na raiz. Isso vai poupar o seu cabelo de um dano a longo prazo. Eu estou pegando muitas clientes que estão vindo para mim que escovam o cabelo em casa ou com outros profissionais que estão ficando com alopecia por tração na hora de escovar o cabelo, porque traciona demais, puxa demais a raiz. Estão arrebentando o cabelo e arrancando os fios com a raiz e já estão ficando com buraquinhos no lugar onde foi aplicado o Mega Ré. Preste atenção nisso. Ou escove com a escova raquete e a escova de pentear o cabelo ou simplesmente com as mãos e fala para o profissional que está escovando o seu cabelo para não ficar dando tranco na hora de escovar. Se você seguir essas orientações, você não vai danificar o cabelo na hora de fazer a escova. O quarto agravante, mas não menos importante que os outros, tá? Não pense que é porque ele está em quarto lugar que ele pode ser pulado, não. Ele é não ultrapassar o tempo de manutenção. Tem muitas clientes que pensam que quando a gente fala para ela assim, olha, volta daqui a dois meses para fazer a manutenção. O que é manutenção? Remoção e reaplicação do método. Ela pensa, ah, falou dois meses só para me gastar mais dinheiro, para ela ganhar mais dinheiro. Não é, gente. O tempo de manutenção, quando nós vamos fazer a análise do cabelo, nós indicamos para o cliente de acordo com o método e com o tipo, densidade do cabelo do cliente. Então não é simplesmente para ganhar dinheiro, é pela saúde do seu cabelo. Então o que acontece? Quando o nosso cabelo, ele cresce, quando ele está com alongamento, automaticamente ele vai rodando, ele vai sambando. Você já percebeu isso? Que o cabelo, ele fica bem, ó, torcidinho lá na junção do alongamento e o seu cabelo? Pois é. Essa torção, ela faz com que os fios vão se quebrando e muitos deles vão se soltando com a raiz. E isso, a longo prazo, vai fazer a densidade do seu cabelo ir diminuindo e vai chegar um tempo em que esses fios que foram arrancados, forçados, não vai mais crescer. É onde chega a alopécia por tração. Quanto mais tempo você ficar com alongamento, mais danos vai trazer para o seu cabelo. O tempo de manutenção, ele existe e deve ser respeitado. Para quê? Para você ter um cabelo sempre saudável. Quando você ultrapassa o tempo de manutenção, você não está enganando o seu profissional, não. Você está, a longo prazo, trazendo danos irreversíveis ao seu cabelo por desobediência. Então, se você seguir todos esses passos que eu falei para você, você é profissional mega rista, orientando o cliente e você é cliente seguindo as orientações do seu profissional, você pode usar esses métodos sem medo de ser feliz. Arrasando com o seu alongamento. Essa moto sai. E sabendo que o seu cabelo vai estar ali, por baixo, preservado, porque você fez a coisa certa. Se você é cliente, manda esse vídeo para o seu profissional mega rista para ele saber o que se passa com esse tipo de alongamento e você, profissional, manda para o seu cliente para ele entender quando você passa as orientações que tem que ser seguida. Então, se inscreva no canal se não é inscrito, deixe seu like, compartilhe o vídeo e nos vemos no próximo. Então, se inscreva no canal, se inscreva no canal,